O que é um órgão de tratado de direitos humanos? As normas mínimas mais básicas de direitos humanos foram discutidas e acordadas por países. Países concordaram em segui-las e elas se tornaram o direito internacional. Os países devem garantir que as pessoas possam desfrutar dos direitos humanos que foram prometidos. Mas como isso funciona? Para cada uma dessas leis, há uma comissão de especialistas em direitos humanos que estudam e formam como o país está cumprindo as suas promessas em relação aos direitos humanos. Todos os anos, o país deve contar à comissão como está sendo o seu desempenho e como está enfrentando os desafios. Este é um check-up periódico para ver se as coisas estão indo bem. É uma oportunidade para um país refletir honestamente sobre as suas realizações e desafios. O Comitê de Peritos reúne informações e estuda amplamente a situação dos direitos humanos do país. A comissão fornece orientação para o país seguir adiante. Em alguns casos, as pessoas podem fazer queixas à comissão se elas acreditarem que seus direitos não estão sendo respeitados. Alguns comitês podem até mesmo visitar outros países para ver a situação dos direitos humanos. O que eu posso fazer? Descubra quais são os seus direitos. Saiba mais sobre o Programa de Direitos Humanos da ONU e espalhe a palavra. Comitê de Peritos Humanos